Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu vou testar um negócio aqui nesse canal que eu nunca vi Eu nem sabia que existia esse negócio, gente, olha só Tintas acrílicas líquidas em gota, meu Deus, que negócio esquisito, vamos testá-lo agora Só pra vocês terem uma ideia, quem não manja de tinta, tinta acrílica são essas tintas assim ó, que vem em tubinho Elas são de textura consistente, tá bom amigos e amigas? Aí deixa eu pegar um outro godê que já tá sujo, que aquele lá eu vou usar pra tinta em gota Ó, tá vendo? Ela tem essa textura assim ó, consistente, tem umas que são um pouquinho assim mais consistente ainda Tipo essa aqui ó, tá vendo? Umas que são um pouquinho mais mole, mas assim, líquida, líquida Não é uma tinta popular, eu não sei nem como que eu uso esse treco Mas assim pessoal, eu comprei isso aqui já faz um tempinho Lembra aquele vídeo que eu fui na maior loja de material de desenho de Los Angeles, levei vocês e tal? Então, eu mostrei essas tintas lá, eu comprei naquele dia, exato Só que aí eu acabei fazendo várias customizações, enfim, várias coisas e acabei que ainda não tinha testado esse aqui Essas tintas, elas não são baratas, foram até caras E assim, eu tô bem curiosa pra ver isso aqui, gente Finalmente vou testá-las, ó Deixa eu ver onde elas foram feitas Nossa menino, o que que é isso? Que chique! Que surpresa, agradei! Foram feitas na França, tá? Quer mais? Eu não quero não, tá bom já Inclusive ontem, eu fui numa padaria, tipo um café na verdade, né? Com o Diogo, com a Elininha Francês, aí tinha uns francês lá atendendo Aí o Diogo, gente, quando ele vê que é comida francesa, ele fica louco Porque eu sempre... Nossa, uma delícia! Eu falei que ele fica louco Eu sempre falo pra ele que é gostoso, porque eu já morei lá na França É muito gostoso, sempre falo bem da França Daí ele vê alguma coisa francesa, ele fica loucão, gente Fica doido Ele engoliu um croissant desse tamanho em dois minutos Eu fiquei, como ele comeu tão rápido esse negócio? E aí tinha um francês lá, arrumando os croissants, assim, com a mão Arrumando uma caixa de croissant dele Olha, amor, um francês empilhando o croissant Tipo... Daí, né? Ele abre igual o francês E ele ficava olhando pro cara, ele tava deslumbrado Gente, Diogo na França Precisamos levar o Diogo para a França, conhecer a França É uma das metas Diogo com salmão É, tudo que... Você só comeu coisa com salmão, né? E ele ainda filou o meu, viu, gente? É, eu sei, tá Bom, mas voltando ao tema do vídeo O que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou testar aqui, ó, no meu... Uh, olha a pequena sereia Faz tempo que eu tenho esse sketchbook aqui, gente Esse desenho eu fiz a mãe do Diogo atrás Primeira coisa que a gente vai fazer, então, pessoal Vai ser colocar algumas gotas aqui no godê Limpo de preferência, dona Renata Obrigado Dá uma chacaiada, né? Eu vou colocar uma, apenas uma gota de cada Olha, gente, como é denso Eu já testei aqui umas tintas, assim, gota Só que elas eram, tipo, aquarela, né? Não era, assim, acrílica Tô muito curiosa pra ver como que vai ficar no papel isso aqui Porque as cores são bem vivas, né? Olha esse vermelho Meu Deus Não sei se pode misturar com água também Sei lá, vamos descobrir tudo Também tô curiosa pra saber se dá pra fazer mistura de cores, né? Pra fazer uma cor nova e tal Lá não tinham tantas cores, assim, disponíveis Então, talvez, misturando, saiam cores novas Nossa, olha esse azul, gente Uh! Tá, primeiro eu vou passar puro Do jeito que tá aqui pra gente ver Como que vai ficar no papier Não vai ter outra câmera hoje Só uma Chamazão! Porque eu estou com espaço limitado aqui por enquanto, gente Então, hoje teremos só uma câmera em alguns vídeos aqui No canal por enquanto Não teremos a câmera secundária Oh, meu Deus! Mas daqui a pouco ela volta, tá, gente? Porque não posso falar Não posso falar! Vamos ver como que vai ficar aqui Nossa, gente Meio aguadinha, né? É Quando a gente põe no papel, ela já fica Não tem textura de aquarela mesmo Olha, gente Tava aparecendo aquarela até o momento que eu coloquei no papel Só que assim, gente Não rende absolutamente nada, ó Porque uma gotinha de aquarela, assim Vai que vai, né? Ó Vamos olhar o pincel pra ver o que acontece Ó, se eu molho o pincel, ainda vai mais longe Mas pra fazer a seco Não rende muito, não Mas aí também fica uma aquarela Uma aquarela não, né? Fica uma acrílica meio aguada Mas é legal, né? Você poder misturar acrílica com água também, ó Vamos ver seco como que vai ficar Se vai ficar aparecendo aquarela Se vai aparecer acrílica Estou curiosa Vira o verde Olha que verde lindo Vivo era, gente Isso aqui tá sem misturar com água, tá? Agora eu vou só molhar o pincel pra ver Ó Molha o pincel, rende bem mais Nada a ver com o tema do vídeo, gente Mas eu peguei um pano pra limpar o pincel E eu fiquei impressionado, ó Quando você joga uma bolha de água aqui Ela não penetra Olha que estranho, gente Que esquisito Ai, meu Deus Ó, ela vai cair Fica olhando Ó, tá vendo? É que essa aqui tá pequena Vamos pegar o maior Ó Olha aí, gente Que doideira Ai, elas caem Elas pulam Derp Pronto Testei todas as cores Eu passei o vermelho aqui de novo, gente Porque tava mó miseria aqui, né? Então Eu não sabia exatamente a quantidade de tinta Assim Ela não rende tanto Mas, ó Não usei tudo também Só que eu acho que é legal usar Aquilo que você Pôr só aqui Aquilo que você vai usar Pra não ter desperdício Porque, como eu falei Não rende tanto assim, né? Não é igual tinta acrílica Assim E também não é barato Pra desperdiçar, né? Então vamos usar Consciente Cores sólidas, hein, pessoal Aqui, ó Misturado com água Não joguei água, tá? Eu só molhei o pincel Assim, pra diluir mais Ela não fica com um aspecto Assim, de tinta acrílica Não mesmo E nem de aquarela, gente Porque, ó Muito sólida Tá vendo? Olha essa cor aqui, gente Ainda não secou Como vocês podem ver aqui, ó Mas super sólido Mas também, assim Não parece tinta acrílica, né, gente? Acrylic ink Acrylic ink Tô bem satisfeita com essas cores aqui Eu achei elas muito bonitas Muito bonitas Tirando essa aqui, ó Essas três aqui Muito cor de Halloween, né? Amei Agora, gente Eu quero fazer uma misturinha Pra gente ver se misturando cores Fica legal Tipo, dá pra fazer cores novas Vamos lá Eu quero misturar amarelo Com vermelho Que eu quero fazer um laranja Bem potência Uh Uma curiosidade que eu tô também É se secar a tinta E eu colocar água Será que ela volta a funcionar? Não sei Vamos descobrir Nossa, eu fiz muita tinta aqui Eu, hein? Será que vai ficar laranja, Brasil? Tô achando que eu coloquei muito vermelho Vamos ver É, ficou um laranja assim É, ficou um pouquinho laranja, né? Acho que eu teria que ter colocado mais amarelo Só uma gotinha Mas, ó Ficou bonito Bastante amarelo Eu vou colocar só o pincel sujo assim, ó Pra gente ver Ó, aqui já ficou bem mais laranja Ah, dá pra fazer sim, gente Ó, que bonito Uau Uau Consegui fazer dois tons de laranja Uau Que bonito, ó Caramba, imagina pintar um pôr do sol assim, gente Estou tendo ideias já aqui Porque essas cores ficaram lindas, hein? Meu Deus E misturar, né? Eu nem testei se mistura Vamos colocar um amarelinho aqui Pra ver Nossa, gente Imagina pintar um ocean com isso aqui Que isso, ó Charmander total Char Char Lembrou Charmander Não sei porquê Ó, uma labareda Gente, que lindo Lindo Essas tintas aí prometem Tá, agora eu vou misturar Deixa eu ver aqui, ó Roda, roda Roda, roleta Roda, roleta Vou usar este azul que já está aqui Com um pouquinho de verde Vamos ver que cor que vai dar Uma gotinha Pronto Não, um pouquinho mais, né? Pronto Olha como ficou lindo aqui no pote, gente Porque se você não mexe, né? Ele fica meio que concentrado Cada um de um lado, ó Parece aquele pouring Lembra que eu fiz aqui no canal? Testando máquina de pouring Não pode estar com bafo pra falar pouring, né? Imagina? Ai, vamos pintar um pouring Hoje Pouring Tchan, 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 tchan Ai, gente Ele é incrível, ó É incrível pra misturar cores Dá pra fazer tranquilo Tranquilo Aí eu venho aqui, ó Vamos fazer mais uma mistura Com esse azul purinho Vou acrescentar aqui pra ver Não é um azul É um verde, gente Ai, confundi Roxo Vamos colocar um roxo aqui Olha essa mistura de cor, gente Que que é isso? Que coisa mais linda Um laranja, ó Tô doida Já tô misturando tudo Que não tem a ver As cores virou marrom embaixo, ó Mas assim, gente Olha que espetáculo Espetáculo de cores Eu tô apaixonada nisso aqui, minha gente Tá doido Não gostei muito desse marrom aqui Que formou mais vermelho Com roxo da marrom, né, gente? Já era de se esperar Belíssimo Belíssimo Será que dá pra escrever também? Com essa tinta? Deve dar, né? Vamos ver Um pincelzinho fino, ó Dá até pra contornar, gente Olha que bonito Ai, tava fora de foco Foi mal Ó, uma obra-prima Apenas testando Já fiz uma obra-prima Ó Agora então, gente Já que a gente já sabe Que funciona Já sabe que é belíssimo Ah, peraí Faltou um negócio Vou me esticar aqui Lembrei Fatos do acaso Eu adoro Seco Não, não tá 100% seco Ah, mas legal, gente Também, ó Deixa eu falar pra vocês Eu testei isso daqui Numa folha que É uma folha Que não é fina Tipo folha de sulfite Mas também não é uma folha Super grossa, assim Que nem folha de aquarela Que tem algodão na composição e tal Essa daqui é uma folha simples Pra sketch Um pouquinho mais grossinha Que uma sulfite Porque como essa tinta Ela não é uma tinta Que tem água na composição Que nem aquarela Tudo bem que aqui Eu coloquei água, ó Ficou até com uma aparência De aquarela As manchas e tal Entortou um pouco a folha Apenas desse lado Eu quis fazer o teste Nessa folha aqui Porque ela não é aquarela Então eu falei Como será que ela vai ficar Essa tinta Sem ser em uma folha Resistente à água E deu certo, gente, ó Dá pra usar numa folha fina Não tão fina Também você vai fazer um furo, né? Mas não precisa necessariamente Ser uma folha de aquarela Ou uma tela Essa tinta Ela deve ser muito boa também Pra pintar em tela Olha, gente, que cor magnífica Que ficou Magnifique Magnifique Né? Muito lindo E fica muito sólido Misturado com água Assim, eu já Não curti tanto Fica parecendo uma aquarela Assim, bem Sem pigmento O esquema dela é usar Pure mesmo, tá? Aí a cor da água Ficou bem, né? Marrom Eu tô tomando um café Aqui, gente Maravilhoso De vanila Que o meu marido lindo Fez pra mim E aí quase que eu tomei Aqui o pote de negócio Porque eu sou muito louca, né? Vocês estão ligados Quase que eu virei Esse treco na boca Mesmo com o pincel dentro Porque é a mesma cor, né? Quase do café de vanila Fiquei meio... Agora, então, pessoal Nós vamos desenhar e pintar Que novidade, não é mesmo? Mas é bom não ter novidades às vezes É bom você fazer o que você gosta às vezes Olha, gente Eu vou usar aqui O sketchbook do Diogo Do meu marido, querido Porque vocês não sabem Ele também tem um canal de desenho Ele tem um canal de artes Que faz umas esculturas meio esquisitas Não é o forte dele Mas ele tenta fazer esculturas O forte dele é desenhar Mas ele quer se atrever a fazer esculturas Então tá bom Aí vocês vão lá se inscrever Que ele me emprestou o sketchbook dele Vamos ver o que tem no sketchbook dele Olha que chique Que francês, né, gente? Sketchbook francês dele, ó Vamos ver o que mais que tem Olha eu nos Estados Unidos Amor, as vezes você fez muito tempo atrás Leia Foi logo que a gente chegou Olha que bonitinha Olha, gente Esse daqui, ó Eu tinha um cabelinho assim Eu tava de boné nesse dia Por isso que ele fez Até eu estou feliz com o meu iPhone Olha só Porque a primeira vez que eu tive um iPhone Foi quando eu mudei pra cá, né, amor? Eu tinha um na verdade Não, na verdade eu tinha um no Brasil Que você me deu Que era um pequenininho Que era bem velhinho, né? Que era o 4, não era, amor? Sim, era o 4 Era um iPhone 4 Mas isso foi em 2018, né, amor? Não era um iPhone 4 em 2010 Não, 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 né? É por isso que ele fez eu com o iPhone Toda feliz aqui Com a minha bolsinha Olha Vamos ver o que mais que tem O que que é isso aqui? É o... Não é Megamante? Nossa, gente Megamane Megamane, é? Quase que eu acertei Passo perto Olha eu e a Helena Em Venice, bitch É bitch Que eu falei, hein? Olha lá Foi em Venice isso aqui, né, amor? Foi É uma foto, gente Que tem no Insta da Helena Ó, o Capitão América Vamos ver como é que tem No sketchbook dele Ah, esse daqui foi um desenho meu Que ele refez Tour pelo sketchbook do Diogo É tudo misturado as coisas Aqui nesse canal, gente Mas o importante é que É, tão conversando aqui, né? Papo de amigos Ah, eu gosto de ver os vídeos Que as pessoas vão destrinchando Falando um monte de coisa E mistura os assuntos Então é por isso que eu faço assim Aqui também, tá, pessoal? Ó, o outro Harry Potter Eu de novo Amor, você já me desenhou três vezes Só nesse tempo Você é linda Não, meu amor Obrigado Aqui eu já tô com a peruca, né, gente? Ó, o cabelo cresceu Ó a Leninha Que fofinha Quando ela acorda Esse aqui é o Diogo mesmo, né, gente? Olha Olha a cara Quando ele não faz a barba Agora ele tá com o cabelo comprido E é paradinha a barba, né, amor? O que que é esse, amor? Um desenho que eu fiz Aquele drown Ah, tá É um desafio que tinha na internet Nossa, amor Seu sketchbook tá cheio Olha ele aqui de novo Gente do céu Outro Harry Potter Ah, esse tá lindo, hein? Um tutubarão É o Baby Shark? É o Baby Shark Porque Ah Lá veio eu de novo Ah Tá meio parado, gente Porque a gente tá fazendo uns bagulho aqui Você viu que eu já guardei minha câmera Eu quero que vocês chutem aí nos comentários Vamos lá E logo, logo eu vou revelar o que é Acho que até semana que vem eu já revelo Fiquem de olho aqui no canal E nós chegamos de março Nosso canal de vlog Por que vocês acham que o Diogo está sumido do canal dele? E qual vai ser Qual é essa coisa que eu tô falando pra vocês Que vai acontecer em nossa vida? Comentem aí Vamos ver se alguém vai acertar Tá, gente Agora eu vou ficar calada Que eu vou fazer o rascunho Pra gente usar essas pintas maravilhosas, tá? Vamos lá Um minuto de silêncio Ui, ui, ui Terminei Contornei com uma caneta aqui Pessoal, usei só uma caneta, tá? É a caneta que eu amo Canetas Fudendo Choke É sério o nome da caneta Vamos à pintura, pessoal Eu vou usar aqui algumas tintas, ó Não secou Eu levei uns 20 minutos pra fazer esse desenho E as tintas acrílicas não secaram Que bom, né? Aí eu posso ir usando elas pra pintar Confesso a vocês que eu não sei se essa tinta cobre a caneta Eu esqueci de fazer esse teste, pessoal Que legal Vocês sabem que eu esqueci de fazer um outro teste também? Se funciona em papel preto Vamos ver? Vou pegar uma cor clara aqui, ó Não, não funciona Ainda bem que eu nem fiz antes Evita a fadiga Tá, eu vou querer o cabelo dela Deixa eu ver Eu nem pensei nas cores, gente Se eu fosse fazer com o meu gosto Eu pintaria apenas tudo de vermelho Mas vermelho, laranja Talvez os olhos azuis Olha! Mano, mas eu tenho que meio que usar todas as cores, né, gente? Será que eu preciso usar todas as cores? Acho que não, né? Então vamos começar Aquelas que perguntam o negócio Ó, não cobre Ufa! Não cobre, gente Vamos fazer o cabelo dela, ó Mexado, assim Igual eu fiz aquele fogo Aquele fogo ali O incha lá, sabe? Pessoal Que coisa linda Tá, eu vou pintar de uma forma, assim Bem espontânea Esporádica Tá vendo? Porque eu não quero que fique, assim Muito... Ai, perfeito Eu quero misturar bem essas cores, assim Vai ter umas partes mais claras Depois eu vou colocar um vermelho mais escuro também Acho que nas pontas um vermelhão, né? Deixa eu pegar o vermelho Gente, essa tinta é linda Eu quero ver esse desenho pronto Eu vou pintar ele pronto, assim Quando secar, né? Como vai ficar 100% Sem misturar na água, tá, pessoal? Esse 100% 100% Sem misturar Então eu quero ver seco Como que vai ficar isso aqui, gente Eu achei muito legal Porque ela tem uma transparência Que dá pra gente fazer o contorno antes, né? Como vocês estão vendo aqui Eu fiz o contorninho de boa Vou até chamar o zoom Porque tá uma delícia pintar com isso, Brasil Que gostoso, Brasil Que tá pintar isso aqui, meu Deus Deixa o like Obrigado Tá tão gostoso Que vocês têm que deixar um like nesse vídeo Ó, vou deixar com o vídeo Uns pedacinhos branco mesmo Assim, ó Porque eu achei que ficou fofo A franja dela Eu vou colocar um pouquinho aqui Assim também, ó De vermelho E depois eu vou pegar Eu acho que eu deveria ter feito Num papel de aquarela, gente Porque por mais que não tenha Água na composição Ainda assim é meio aguada, né? Tanto é que a líquida tá Enrugando um pouco o papel Bem pouquinho Esse sketchbook do Diogo Ele não tem algodão na composição Então tá dando aqui uns piripaque Mas tudo bem Vai ficar com umas manchas Eu acho que se eu quisesse uma pintura mais sólida Eu teria que fazer Numa folha de aquarela mesmo Mas, gente, que tintem Eu vou comprar as outras depois Eu vou real Porque é muito bonito Olha E ela escorrega na folha, gente Ela não é difícil de pintar Sério, muito legal E se fosse uma tinta acrílica comum Jamais eu conseguiria pintar por cima De uma caneta E assumir todinho o desenho, né? Uau! Que isso! Que lindas! Nossa, gente Que cabelo, hein? Uau! Tô muito empolgada Sério Muito bonito isso aqui Tá doido Ó Sem grandes trabalhos Eu consegui fazer um cabelo lindo, gente Geralmente com aquarela Eu não conseguiria fazer assim Sabe? Tão fácil Deixar assim tão... Com esse aspecto Vou colocar só mais um pouquinho De vermelho aqui em cima Mas então, pessoal Vocês querem palpitar? Por favor O que vocês acham que Vai acontecer na minha vida Que eu tô enrolando Pra falar pra vocês? Vamos ver se alguém vai acertar, hein? Logo, logo eu vou contar Acho que semana que vem eu já conto Acho que já vou contar Tô doida Tô segurando a minha língua aqui Pra contar Mas não posso, gente Ainda Né, amor? Posso contar agora, amor? Não Ixi Então, olha que eu tentei, hein, pessoal Eu fico assim Me segura Me segura Me solta Que eu quero contar Daí o Diogo fala Não, amor Calma Calma Calma, amor Calma Tem que irize Tem que irize Amor, vem ver essa cor Nossa, que cor forte Cor bonita Né? Linda Eu gostei Eu também Pois te empresto Obrigado Tudo nosso Tá, gente Agora aqui, ó Embaixo A gente tem verde Verde não vai combinar Talvez vermelho aqui, ó Um vermelhão Ai, gente Eu acho que vermelho A roupa também Vai ficar demais de bonito Me desculpem Mas eu vou usar o vermelho também Só que aí O que eu vou fazer? Aqui embaixo Eu vou usar um vermelho escuro Eu vou misturar o vermelho Com uma gotinha de roxo Será que fica bom? Ai, não Acho que não vai, não Vou usar só o vermelho puro, então Ó Puríssimo Se eu for fazer um esquete Pintar com isso aqui, gente Que nem eu tô pintando um esquetezinho, né Eu tô fazendo uma coisa assim Super, nossa Um desenho assim Super elaborado Um esquete que eu fiz Isso aqui pra pintar um esquete, gente Ó Dá outra cara, né Já fica assim Uau Se eu jogar um verde limão No fundo não vai combinar nada Mas eu queria usar mais cores, sabe Nesse desenho O que eu posso usar atrás Que vai ficar legal O que eu uso? Eu acho que aquele verde escuro Atrás, gente Vai ficar show, né Ia dar um destaque pra ela Eu vou usar aquele verde Que eu misturei verde Com uma gotinha de azul, sabe Eu vou usá-lo Minha gente Como ela não é aquarela Ela não demora tanto pra secar Mais um detalhe super importante Que eu quero comentar Eu não queria usar um roxo 100% roxo Então eu misturei o roxo com o vermelho Vamos ver que cor vai dar Ai, ficou Ai, ficou marrom Ah, ficou um vinho Ai, gente Que cor linda Brasil Tô assistindo muito BBB, né, gente Brasil Vou usar esse vinho Que a gente fez No olho dela Eu acho que vai Ficar tudo de bom Com um pouquinho de amarelo Talvez Pra dar uma luminosidade Ah, acho que nem vai aparecer O amarelo, gente Misturou muito Mas Ah, eu gostei da cor Que ficou aqui, hein Ficou massa Tá, então a gente já usou O roxo Né Pra fazer a mistura Eu tô tentando usar Todas as cores que eu comprei Só que de uma maneira Que ordem Usei esse aqui também Pra fazer o verde do fundo Porque afinal de contas Olha, gente O verde é muito claro, né Aí eu misturei com esse azul Pra ficar esse verde Um pouquinho mais ameno Não necessariamente Você precisa usar Todas as cores assim Pá Né Jogar aqui Você pode misturar E tal Usei o amarelo Gente, eu usei todas as cores Uuuu Ó Usei o amarelo e o vermelho Misturado Pra fazer isso aqui Tem vários tons, né, pessoal Aqui Vários tons Vários nuances Agora Eu vou fazer então Com essas cores que eu fiz Porque eu não quero Colocar mais cor que isso Senão vai tirar um pouco Assim, ó Esse clima Que está no desenho Entendeu? Esse clima Então eu vou pegar Essas mesmas cores Pra pintar Olha o estado do meu pincel, gente Dois milhões de inscritos Usando um pincelzinho Xexelento desse Ó Só o cacareco Tá corroído Mas isso aqui, gente É aquele lápis Pincel do Wish, viu Não recomendo, viu Não comprem Deixa que eu compro Olha Sujou o sketchbook Do meu marido Eu vou pintar então O resto aqui Vamos ver como vai ficar Tô pensando, seriamente Será que um azul Na lágrima e no chifre Ia tirar muito esse clima? Ai, pessoal Vou pôr azul Vou pôr azul puro, vai Porque esse azul Tá muito bonito Ele é tipo um verde, né É bem um azul Um verde Terminei, pessoal Ó Eu acabei usando Uma posca branca Só pra fazer umas Fagulhas assim Branquinhas Pra dar um charme A mais no desenho Tá Olha que bonitinho Que ficou o pano, gente Ficou tão fofo Olha Ficou a aesthetic Um paninho A aesthetic Ai, que nojo É porque às vezes Eu digi Às vezes eu Ninguém se importa Continuando Ó, gente Eu coloquei aqui Puro, né Como vocês podem ver A folha Ops A folha não entortou tanto Ó Não é uma folha de aquarela Mas também não é tão fino Igual uma sulfite E assim Achei legal Que se você passa Duas camadas Ele fica mais escuro Fica com uma textura Um pouquinho Bem pouquinho áspera Que dá pra você ver Que não é aquarela Você consegue fazer Mistura de cores Sobreposição Como eu fiz aqui Como eu fiz aqui Usei todas as cores No desenho E, gente Tá super aprovada Essa tinta Eu acho que ela ainda Mesclada com outros materiais Tipo Ai, eu quero só fazer o cabelo Assim, sabe Vale muito a pena Não é uma tinta Pra você usar Acho que todinha No desenho inteiro Mas como hoje O teste era desse material Eu quis usar só esse material Mesmo pro desenho, né Mas assim, pessoal Super amei É dessa marca Liquitex Eu já tenho algumas coisinhas Da Liquitex aqui E eu gosto de tudo dele, sabe É uma marca muito boa Francê Eu não sabia que era francê, gente Muito da hora Amei Vou comprar mais cores Assim que eu achar, tá Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar O seu like aí Pra fortalecer O meu trampo Tá ligado E é isso, gente Eu volto então Logo Porque a gente tem Muitos vídeos aqui Se eu não tô aqui Eu tô no Chegamos de Marte Que tá aqui na descrição Chegamos de Marte O canal The Vlog Família Maravilhoso Vai lá ver E é isso, gente Um beijo no seu coração E na pontinha do seu nariz Até o próximo vídeo Tchau